Pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Alpan. Hoje aqui eu tô fazendo uma alinhagem um pouco diferente porque tá esse frio, tá muito frio, muito frio e minha pele acabou ficando um pouco sensível então nesses dias eu não vou fazer nada de maquiagem uma pele pura, sem nada, só água e sabão mas um gatinho, né, paz live mas eu falei, vou aproveitar pra gravar aqueles dois vídeos que hoje eu tô falando faz 10 anos e não gravo que são quase como a pessoa conquistou os 250 mil aqui com o canal e a outra é sobre a menina que ganhou na loteria ó e eu ainda não falei hoje eu vou começar falando de 250 mil reais foi uma das segundas coisas que ela já conseguiu que ela tinha conseguido outra vez, não lembra? precisava de 50, enfim e agora ela tá partindo para o primeiro milhão dela tá bom? como que aconteceu isso? gente, eu vou contar aqui que eu não tenho mais a mensagem, eu acabei perdendo a mensagem só tenho comprovante e tudo que eu já postei aqui no canal, enfim, anyway bom, como que foi que ela conseguiu? ela por muito tempo tentou outras ferramentas, outras maneiras de conseguir mas ela nunca tinha conseguido se eu não me engano, ela acabou encontrando no canal encontrando por acaso inscreveu tudo, aí começou a ouvir as bilquines começou a perceber que tava conseguindo manifestar foi pegando as dicas aqui que a gente sempre foi falando faça assim, faça assado e não sei o que tem, se não cair pra trás como foi a forma que ela conseguiu, tá bom? enfim aí ela começou a seguir os ensinamentos quais ensinamentos foram esses? que eu sempre falo aqui nos vídeos antigos se você não assistiu, é muito bom você assistir os antigos também não pega só os atuais porque o atual você tá pegando o trem andando já volta lá pra trás, sei que são muitos mas quem quer, né? faz quem não quer, dá uma desculpa então você quer arrasar? volta lá com o mestido desde o começo bom ela colocou em prática essa questão e um ponto muito importante na lei da atração que ela usou foi qual? a certeza absoluta o soltar que o soltar, gente não é o que tá sendo explicado aqui nos vídeos do YouTube no geral não é aquilo quem tá fazendo aquilo achando que soltar é ah, soltei, faço nada ou tá muito longe do que o soltar eu explico isso nos membros no conteúdo pago porque eu também paguei pra saber qual era o verdadeiro porque eu vi os gratuitos e não adiantava muito ainda que eu tenha dois gratuitos aqui caso você não possa pagar que já vai te ajudar bastante mas não é o soltar completo o soltar ainda tá numa série que está sendo feita ainda já tem vários vídeos postados uns 10, eu acho mas eu sei mais alguns que é muito longo pra você conseguir entender muito longo assim de conhecimento de conteúdo enfim ela colocou essas duas coisas em prática na vida dela a certeza absoluta que aquilo que ela criei já aconteceu e ela foi sem dúvida, gente ela não duvidou em nenhum momento ela pegou o Bill Clinton e falou essa aqui que dá dinheiro essa aqui que faz dinheiro eu falei, é pegou, ela foi e fez mas o Bill Clinton certinho começou a ouvir acho que foi a primeira vez demorou um mês eu acho pra ela conseguir não lembro exatamente um mês, dois meses eu acho depois a próxima que ela soltou de 50 mil para 250 mil reais tá bom? última vez colocando em prática a gente já trabalhou bastante aqui a energia do dinheiro que você tem que realmente confiar não pode ficar pensando de onde que vem como que vem enfim antes de eu revelar como foi que realmente ela conquistou esse dinheiro se foi pro trabalho se foi um novo negócio o que que foi eu quero conversar sobre mais um assunto aqui gente que eu vou aproveitar pra dar recado nesse vídeo tem muita gente que sabe que eu tô fazendo lives agora no facebook de jogos de games e fica ainda atrás de mim pra falar tipo esses dias me falaram uma coisa que eu fiquei o que? que eu fiquei assim falei quem grava um vídeo sobre isso eu não gravo acho que eu vou até gravar vou até gravar mas aqui eu vou dar uma leve pincelada a pessoa falou assim pra mim nossa jogou no Free Fire cuidado hein Free Fire reza a lenda que a pessoa fica possuída tá bom então metade do Brasil todas as crianças do Brasil sei lá do mundo que deve ser internacional esse jogo estão todas possuídas aí depois a pessoa vai me perguntar por que que a minha vida não vai pra frente? por que será que eu não consigo essas coisas? olha a coisa que a pessoa acredita é a mesma coisa de gente que acreditava que a Lady Gaga era satânica a Lady Gaga é satânica mas ninguém vê o tanto de gente que ela ajudou ninguém vê o tanto de dinheiro que ela doou pro Corona agora e atualmente que ela já vem ajudando ninguém vê essas coisas não é só ver não ai ela usa roupa assim e assim então é satânica do mal ai ouve vai olha a pessoa que faz uma coisa dessa muito mais satânica e sei lá o termo que seja utilizado do que realmente enfim vocês entenderam né a pessoa que sabe vem tendo essas coisas é mil vezes pior pior não tem noção se ela é ou se ela deixa de ser não me interessa agora saber o que ela tá fazendo de bom ah ela tá ajudando pessoas tá bom é isso que eu quero saber eu quero saber se ela é da religião X da religião Y sendo que ela não é você vai cansar de saber que ela sempre foi católica anyway etc enfim mas o que já é inveja né inveja é assim mesmo então gente é a mesma coisa não fique enchendo o saco tá bom você não quer a gente ir meu bem outro conteúdo aqui ó a letra da atração é aqui jogos é lá você gosta de jogos ah eu gosto de mim vai pra lá ah eu não gosto de jogos eu não gosto de você fica só aqui aprende você tem que aprender e ó um beijo tá bom é isso voltando ao assunto finalmente pra contar como ela conseguiu gente pasmem quando ela falou eu quis assim cair pra trás gente ela simplesmente as duas vezes simplesmente recebeu de um parente todo esse dinheiro não perdão gente ela simplesmente recebeu de uma pessoa todo esse dinheiro simplesmente uma pessoa foi lá e depois soltou na conta dela sei que pra muitos isso vai chocar tipo ai será que ela fez uma coisa ilícita será que ela roubou ah não mas a gente é um parente rico ou dando a situação que pode ser um parente que eu não lembro exatamente se era se não era acho que não era ai é uma pessoa rica a gente era uma pessoa bem sucedida então é fácil hum 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 é tão fácil né você também todo mundo deve ter um parente bem sucedido ou rico na família vai ver se ele tá te dando algum real também a gente não não foi entendeu ela arrasou sim ela lacrou sim ela pisou sim conseguiu dinheiro meu filho para que você não goste do tipo ai mas se vim de tal coisa eu não quero se vim de isso aqui eu não quero então tá meu filho sabe o que vai acontecer gente que fica assim ai de tal coisa eu não quero é o que vamos dizer que você quer que o dinheiro venha sei lá você quer que venha do seu trabalho fazendo sei lá é plantando batata vou dar um exemplo plantando batata é isso que você quer o universo falar amém só que o universo ele tem várias variáveis até chegar na sua vez que vai ser o plantando batata você pode nem tá viva mais você já pode ter ido embora não aconteceu para de querer ficar dizendo como as coisas vão acontecer para de querer ficar controlando tudo não é pra você ficar controlando você saber o que você quer é uma coisa e ficar controlando é outra e eu também tinha essas coisas eu falava não eu só quero dar certo em tal coisa se for assim se não for assim eu não quero não dava certo o dia que eu falei não o que eu quero eu quero ah tá eu quero que a minha música dê certo bombe tal coisa então eu peguei e falei tá bom a coisa começou a dar assim ó do dia à noite quando eu parei de falar é assim, assim, assim porque não é assim, assim não meu filho é do jeito que for acontecer não vai acontecer e eu vou fazendo melhor para acontecer melhor vai ser muito melhor do que eu imaginei mais fácil e assim foi mas enquanto eu falei não é assim tem que ser assim porque senão ai meu ego não vai ser não querido não você vai ia acontecer do jeito que eu queria também ia, mas ó sabe lá Deus quando é começar a andar a coisa porque o universo ele vai ver todas as variáveis jamais vai prejudicar uma pessoa por causa que você quer de tal jeito fica a dica, tá bom? mas é isso ela arrasou lacrou pisou tá na minha cara que na época eu caí pra trás e falei ó gente que criança limitante que eu tava tendo e é isso gente logo eu não vou estar comigo nenhum se ela não tá e talvez ele não tenha me contado tá bom? porque já falei cada história quem é milionário se torna milionário não vai sair contando pros outros não vai é burrice não vai no Brasil tá bom? então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo sei que muita gente deve estar com a cara no chão caindo pra trás mas é isso ela é a vida e até o próximo vídeo tá bom? tá bom? Obrigado.